2017 vai ser um ano mau em termos de emissões atmosféricas. A afirmação é do Ministro do Ambiente, que ainda assim deixa a garantia de que Portugal vai cumprir os compromissos. Este ano, ano 2017, depois de um ano bom, do ponto de vista das emissões atmosféricas, no mundo e em Portugal, este ano não vai ser um ano bom. Já nem falo dos incêndios, porque tem uma forma de contabilização diferente, mas falo da seca, da diminuição da capacidade de produzir energia elétrica a partir da fonte hídrica, e por isso este vai ser um ano mau. Mas este tem a certeza absoluta que, apesar de ser um ano mau, não comprometerá em nada aquilo que são as metas e os compromissos portugueses. Como imaginam, eles não são vistos de forma linear, é bom que a cada ano seja um ano melhor, mas o facto deste ser um ano mau não nos vai afastar de todo em todo, não nos vai afastar daquelas que são as nossas metas para 2030, metas essas que estamos a ver reforçadas a partir do compromisso que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa assumiu o ano passado na Copa em Marrakech, que foi Portugal, chegará ao ano 2050 como um país neutro do ponto de vista das emissões atmosféricas. Tem que haver um compromisso enorme de todos os portugueses para poder honrar esta ambição, que é chegar ao ano 2050 como um país neutro do ponto de vista das emissões carbónicas. Como sabem, um país neutro não quer dizer um país que emite zero, quer dizer um país que emite muito pouco e que tem uma floresta bem gerida e uma floresta resiliente e sustentável que permite compensar aquilo que emitimos, mas essa floresta é fundamental para ser sumidouro porque, repito, sendo o foco da política ambiental, o crescimento do emprego, o crescimento da riqueza, o crescimento do bem-estar, objetivamente do conhecimento que temos e com a expectativa que temos de evolução da tecnologia, setores existirão que dificilmente conseguem chegar ao zero em 2050 e esses setores não são menos importantes por isso. Tem que utilizar as melhores técnicas disponíveis, mas tem que haver um componente sumidouro que compense as suas emissões. O ministro falava em Matosinhos no âmbito da cerimónia de assinatura dos contratos para o desenvolvimento, dos planos de implementação dos laboratórios vivos para a descarbonização. Matos Fernandes defendeu que as cidades têm um papel absolutamente fundamental e acrescentou que cada um de nós tem mesmo de alterar os seus comportamentos.